Tá gravando aí pessoal, só de boa Tô aqui dando um rolê É nóis, é nóis, é nóis Bah, bah, bah Aí agora Ainho, ainho, ainho Ainho, ainho Que nóis é foda fi Calma, tem que diminuir uma É, mano, aqui eu tô cansado já Eita, aqui, não precisa ficar cansado essa porra Aí moleque, era isso Corredor Tô cansado já Com frio É nóis, é nóis É nóis, é nóis Oi, tudo bom? Tá aí galera, é nóis Ui, cacei Eu não aguento, eu sou gordo, vou perder Nem aqui eu sei da grau, essa porra Nem aqui eu sei da grau, é foda Inversão de criança é foda, né? É pau Parabéns, olha, eu tô passando vídeo